Olá rapaziada, seja bem vindo para mais um vídeo, vocês pediram muito para a gente, a gente nunca reagiu né, nunca reagimos assim não, nunca reagimos, músicas né, aqui no canal, principalmente dos MCs, claro que vocês pediram muito esse aí né, do Cesar, se for para começar vamos com o Cesar, Mortal Kombat né, isso, muito bom né, deve estar top né, se der bom, continua aí reagindo para vocês pedirem, beleza, positivo, então vamos para o vídeo. A louca no Coliseu, eu não lembro o gosto nem o nome, mas meus inimigos vão lembrar dessa, diz o ditado quem apanha não esquece, quem bate, quem bate, quem bate, quem bate, hein..... Inimor de troca, essa parte sempre me dá uma amnésia? Meu primeiro eu vou tri, então me perdoe, nem sei por onde começa, mas se eu pego a caneta o final todo sabe, Vãozinho quando Kora remessa Imperador ou rei A história responde Sou César Dizem que só se é novidade Mas sempre o rimo Quebra essa rap O final disso aqui vai ser terrível Eu tava tentando se amar Até peço desculpa aos fãs do início Mas talvez essa seja imperdoável Aquele velho César não existe É, tive que me adaptar Nunca me vi nessa disputa, rap game Mas pra mim isso é igual Mortal Kombat Promete, hype Mas o torneio te ilude No fundo quer levar sua alma Tipo, Shang Tsung Mas agora é minha vez no do Rio Se que isso é um conselho, então fuja Imperador ou rei Agora é mais bruto que o bruto sou Pode até não botar fé no som Mas me descobri Amava ter que voltar e olhar duas vezes Assim vai te acerto igual volto Essa cena é bem meu, não me tunis Não pro excesso de autotunio É pela falta de aqualtunis Que ninguém vai ficar impunis Eu era muito amado Tipo, sim, o gol Era sobre, meu Agora é sobre, sim Tipo, deve, né Agora vim, pai Meu sim, o é Eu sei que brincadeira é coisa séria O problema é quando em rimas vira um álice As minhas te dão consciência a guerra Tipo, primavera, ara Dizem que todo mundo erra Eu sou a exceção da frase Bem como mamãe dizia Eu não sou heavy party Canto por mais que a meta De encontrar o tom que quebra o cálice Eu vim da rua, arte concreta Minha busca pelo tom que trinca o marmo Vendo várias promessas da minha terra Qual Moisés? Nos fé no mar Tentando abrir esse mar de erros Que concentra a mídia do braço Do ponto cego do sudeste Acertar de lá cê não esperava Disseram impossível Mas tipo o baianino Ele defino o impossível com uma tacada Menestando invisível pro rap game Sem mortal combate Então tome cuidado Ainda tô na arena e com as linhas mais ácidas Eu sou literalmente o RAPTILE Nada contra o M Nem juro que nem é pessoal Mas o que fiz de freestyle é nas ruas do prazo Roteiro melhor que o 8 Mile Achou exagero Então não escute a próxima frase Mal começou e eu já tava Caraca Nossa senhora Isso vai ficar mais grave Quando o pite virar Pode pavô entrar de solo E dizer que foi nada Golpe É que eu busco o momento O exaro Marcar o golan Quando fez na Copa Vão pés Nem tenta pagar de monstrão Entendeu ou dá não Aqui nosso band é Van Hell Se o jogo é mortal Eu sou Lil Cisalir E Cajic Sal Então que os jogos começam Ei Tempo esgotado É Já era Pode até tentar Todo mundo sabe Quando essa zenta no Copa É sempre gol Ronaldo Um tapa na frente Não Você não quer Tipo jogo de chave Vira a próxima presa E essa foba com a próxima peça Sempre com as cartas na mesa Mas se com calma Intensidade não é preta Agora que entendo não Não importa a jogada Sai na movimento Aqui em paz Mas eu inciso no meu par de ice Faço minha parte Eu faço meu corte Mesmo na era do ice Corro pela causa Black Não tem mais voz Mesmo que pareça inútil Tipo o Squatch Atrás da nós Ei 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 O nome do jogo é igual o Vini Vini Eu me destaquei na liga Usei meu lugar Pra falar da causa E vir que a liga não liga Nos querem ganhando Mas querem silêncio A falta é mais grave O juiz não apita Por isso que igual Luiz Fabio Eu te quero abrir Valeu Nossa senhora E aí Você acha que não exagerou não? Não? Eu não sei Sabe A minha biografia é bem mais pesa É Não sei É o que tem funcionado Eu tô tentando Me adaptar Tá ligado Encaixar um pouco Partido é aí Que cacete, tem parte 2 Minha gente Tô pesado o som, hein É tão absurdo É tão absurdo Se a gente fosse parar pra falar De cada coisinha Meu Deus do céu Menino que profundo Tudo foi muito bom Tudo foi muito bom Nossa senhora Fui jogar na liga E vi que a liga não liga A maior falta o juiz É a pita Cê é louco, véi Cês tão ligado Rapaz, eu gostei de reagir Eu sei o que dizer A reação é essa, tá bom Eu não preciso falar Até porque eu não sei o que dizer Eu tô pesadíssimo aí Vídeo aí passando O pessoal pediu pra gente reagir Se der bom, mano A gente vai reagir a outros, beleza Positivo, se vocês gostaram aí Desse vídeo top Dessa perfeição Desse ouro Dessa riqueza Deixa o like aí, beleza Se inscreve no canal Que é muito top Nossa Muito top Tamo junto E fui Tchau Tchau Tchau